Ei, Imartã, aqui você compra cama, mesa e banho direto da fábrica. Tem no Shopping Metrópolis São Bernardo, Center Norte, Morumbi, Vila Lobos e no Alha Franco, no Tatuapé. Só que tem loja também de fábrica na rodovinha Anguera, quilômetro... 77! Minha amiga, posso te fazer um convite? Conhecer a fábrica da Imartã. Entre, conheça a fábrica e compre dentro da fábrica a mais fantástica promoção que nós já fizemos até hoje. Pra começar, tudo em quantas vezes sem juros? Tudo em quatro vezes sem juros. Centenas de produtos em quatro vezes sem juros pra você. Vem aproveitar, tá montando um choval aí, tá comprando presente, vem pra cá que você vai comprar bastante. E vai comprar também estampas descontinuadas, não é isso? Exatamente, nós fabricamos todos os modelos, aliás, todos os tamanhos, medidas especiais. Queen, King, medidas especiais, tem tudo aqui pra você em quatro vezes sem juros. Quer ver? Edredon, esse aqui é o casal da Imartã, fofão, dupla face. Olha, padrão exportação, qualidade de Imartã. Precinho. Você nunca viu um preço igual, é o menor preço do mercado, apenas quatro parcelinhas de R$ 9,90. Quatro de R$ 9,90. E você pode também comprar o porta-travesseiro coordenando com o Edredon por apenas, minha amiga, quatro parcelinhas de R$ 2,40. É o menor preço do mercado, é a melhor qualidade do mercado. E é direto da fábrica pra você também na loja de fábrica Rodovinha Anguera, quilômetro? R$ 77,00 na pista. Até você de São Paulo, pega a Rodovinha Anguera e em 40 minutos você vai estar na porta da fábrica da Imartã. Inclusive aos domingos, não é isso? Exatamente. Imartã.